Tá filmando, mulher? Eu quero mandar um dedo, ó Oi, criança, tá filmando? A gente não deita Olha, eu sou a boa, meu amor Olha quem é a boa, miado Vire um beijo Laysa, Caiane, Dandam, Família Bombom, Éder, eu amo todas Mãe, eu te amo, mãe Mãe também Olha a altura, que delícia Vai sair agora Agora A gente é clave, miado Agora A gente é clave, miado Aí, a filha da sal O dedo, que eu sou gostosa Deixa, dá medo Manda o dedo, miada Ó, essas vistas recalzadas que elas fecham e não foram O Belo, a Fabiana, o Guilherme, o Caio e a Rosada Não confesso porque eu sou trans